I feel so close, 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 close Ela é bandida e mantém a disciplina Ela é sempre convida, pois ela nunca se convida No funk ou na quebrada, sempre anda bem trajada Chamando clara atenção, dos malandros e das recalcadas Não corre ou não adianta, nunca deixa desejar Se eu não estivesse louco, pensaria em casar Matei minha curiosidade atrás da sua caminhada E todos respondem, essa menina é sem palavra No morro, no asfalto, burguesia, ou sou bobo É os coringa e a lerquina, dominando tudo Vai bandida, me chama de coringa Vai bandida, que eu te chamo de a lerquina Vai bandida, me chama de coringa Se deseja hoje matar, se tu acabou com a minha vida Ela é bandida e mantém a disciplina Ela é sempre convida, pois ela nunca se convida No funk ou na quebrada, sempre anda bem trajado Chamando clara atenção, dos malandro e das recalcadas No corre ou não adianto, nunca deixo a desejar Se eu não estivesse louco, pensaria em casar Matei minha curiosidade, atrás da tua caminhada E todo responde, essa menina é sem palavra No morro, no assalto, burguesia, o subúrbio As coringas, arlequina, dominando tudo Vai bandida, me chama de coringa Vai bandida, que eu te chamo de arlequina Vai bandida, me chama de coringa Se desejou de matar, tu acabou com a minha vida I feel so close, 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 close Feel so close, 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 close Feel so close, 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 close To you right now